Olá, hoje vou falar dos benefícios da laranja. A laranja é rica em vitamina C, que é um antioxidante natural que protege contra danos por radicais livres e auxilia na reconstrução do colágeno na pele. A laranja aumenta a imunidade e ainda tem propriedades anti-inflamatórias, que é conhecida em restringir o câncer, uma vez que protege contra nitrosaminas, que são conhecidos por serem agentes de câncer, que são encontrados nos alimentos. Assim, o consumo de vitamina C é conhecida por ser útil contra o câncer da boca, do estômago e do esôfago. A laranja contém pectina, que ajuda na formação de uma camada protetora sobre a membrana mucosa do cólon e ajuda a remover os ataques de várias toxinas. Isso ajuda na prevenção do câncer de cólon. A laranja é rica em vitaminas do complexo B, conhecida em aliviar o estresse, ansiedade e depressão. A laranja melhora a digestão porque é rica em fibras que ajudam no movimento intestinal e ajuda na produção e liberação de sucos digestivos. Com isso, irá ajudar na promoção da digestão pela desintegração adequada de partículas de alimentos. A laranja traz benefícios para a pele por ter os antioxidantes e vitamina C. Os antioxidantes, por sua vez, ajudam no combate dos radicais livres que podem causar câncer de pele, rugas, manchas e sinais de envelhecimento precoce. Ajudam na absorção de ferro justamente por ter vitamina C, ajudando muito aquelas pessoas que sofrem de anemia. E, por fim, ajuda a combater o colesterol. Espero que tenham gostado e, quem tiver interesse em marcar uma avaliação, é só entrar em contato pelo telefone 51998968811. Até a próxima!